Esquemão especial Copa do Nordeste sobre o Ceará. Todo mundo de olho no esporte interativo para assistir a grande final entre Ceará e Sport. O torcedor do Vozão está feliz da vida no ano do centenário, com seu time pela primeira vez na final da Lampions League e sabendo que o Ceará foi a equipe mais consistente do campeonato. Bora então entender como joga o time de Sérgio Soares. Para quem já foi volante, Sérgio montou um time super ofensivo e geralmente joga no 4-3-3, tendo ao interminável Souza centralizado e vários atacantes que se revezam como opção para a linha de frente. Tem a velocidade de Assisinho, a classe de Magno Alves e o faro de gol de Tadeu e Bill. Bill, aliás, prometeu fazer 40 gols na temporada. Fazendo do título já está de bom tamanho, né não, meu filho? Mas, ô, me explica esse lance contra o 13 na primeira fase. Cadê os meus zagueiros? Está o lateral Samuel e o volante João Marcos ali, segurando a barra para os colegas e o atacante do 13 resolve chutar de longe. Mas ele podia tocar no meio ou abrir na ponta que, olha lá, estava sem cobertura. Podia ter sido bem pior para o Ceará. Mais uma vez, aqui contra o Vitória, nas quartas de final, rebote da defesa e... Ué, cadê a defesa? Toque de primeira e olha uma linha de 4 jogadores do Vitória prontos para cometer o crime. João Marcos perde a dividida, Luiz Carlos é obrigado a sair e, se não fosse o toque salvador de Ricardinho, o Vitória teria empatado. Então, a recomposição do sistema defensivo é o ponto fraco do Ceará. Se o esporte quer se aproveitar disso, a dica é adiantar a marcação e forçar o erro, já que a gente está vendo que a compactação e a cobertura estão meio capengas no vozão. Ah, essa é fácil. É o dono do melhor ataque da Lampions com média de 2 gols por jogo. Só para se ter uma ideia, a cada 2,6 finalizações sai um gol do Ceará. Ou seja, mais ou menos, a cada 3 chutes a gol, um entra. E quando joga em casa, parceiro, o Ceará é matador, é goleada atrás de goleada. Lembrando que o segundo jogo da final é em Fortaleza. Mas assim, o que mais me chama a atenção é a rápida transição do sistema ofensivo. Lembra do primeiro gol contra o América na semifinal? Olha aí. 8 jogadores do Ceará no campo de ataque. Calcanhar esperto de Assisinho e Samuel, que é o cara que mais acerta a passe nesse time, se infiltra com velocidade e tem duas opções. Ou chuta a gol, ou passa para Tadeu no meio da área. Ele prefere Magno Alves, o magnata, sozinho, que bate de primeira. Golaço! É isso aí, moçada. Se prepara que o bicho vai pegar entre Ceará e esporte. Copa do Nordeste é aqui, no Esporte Interativo.